. 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 passou por várias equipes grandes, passou por Vasco, e nos últimos anos ele passou pelo Figueirense, Náutico, e por último ele passou no Brasiliense. O jogador está livre no mercado, na minha opinião não seria uma boa contratação, ele não vem de boas temporadas também no Brasiliense, não jogou muito bem no Brasiliense, mas ele jogou 15 partidas, não, jogou 13 partidas e marcou nenhum gol em 2021. Vale lembrar também que ele está com uma idade bem avançada, 39 anos, eu acho que não seria uma boa contratação, espero que o Vitor contrate outro jogador, mas eu acho que o Vitor não vai contratar mais atacante, vai ser bem difícil, se for para contratar eu queria que contratasse o Marquinhos, que já se ofereceu para jogar no Vitor, seria uma boa contratação, mas Jorge Henrique está aí, está livre no mercado, ainda ele não confirmou se vai encerrar a carreira, se vai continuar jogando ainda, está livre no mercado. Deixe seu comentário, o que você pensa sobre isso, não esquece o like, beleza, não esquece o like, e também compartilhe o vídeo para ajudar, forte abraço,